Copa do Mundo no PES 2018? É, gurizada, pode ser que a gente vá ter sim uma DLC no PES 2018 aí, gurizada. Então pode ser que seja paga, pode ser que seja free, não sabemos. Confere comigo. Então mais uma notícia tirada lá do site Web Brothers, parceiro aqui do canal da PES Team BR. Tá aqui na descrição o link do site deles, então passa lá depois pra ver a matéria completa, beleza? Então, gurizada, mais uma coisa, mais um possível boato que talvez seja concretizado, seja válido, seja realmente verídico. Que seria a Copa do Mundo ou o modo World Challenge no PES 2018. Como em 2014 também aconteceu, saiu uma DLC por conta da Copa do Mundo. Então pode ser que agora em 2018 também saia. Até porque saiu uma caralhada de seleções licenciadas nesse PES, que a Konami foi atrás pra tentar conseguir, né? E provavelmente vai sair uma DLC aí, sim, pro PES 2018 da Copa do Mundo. Então, cara, vai ser muito, muito foda. Sério, sério. Tipo, muito, em 2014 eu não joguei, porque o PES 2014 pra mim foi o pior dos piores, eu nem comprei. Foi o único PES que eu não comprei, foi em 2014. Mas, nesse daí, velho, eu vou comprar com certeza se for paga a DLC, tá ligado? Certeza, certeza. E por que que eu acho que isso aí vai se concretizar? Então, leiam a matéria lá que vocês vão entender. O André Bronzoni, quando questionado sobre isso, falou que não podia falar sobre isso no momento. Então, provavelmente, cara, vai ter sim. Ainda mais que é ano de Copa do Mundo e tudo mais. A gente tá cheio de seleções licenciadas aí nesse PES. Então, vamos acreditar que virá o modo aí da Copa do Mundo. Então é isso aí, gurizada. Não esqueça de passar aí no site lá do E-Brothers, pra vocês conferirem essa matéria e muitas outras. que o cara traz um conteúdo de primeira, sempre notícias em primeira mão. Beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos. Se inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda. Deixa aquele forte like. E vamos lá, rumo aos 50 mil inscritos. Falou, fui! E aí